Entra na sala de festa Mude aquela menina que se belezã Ficante à minha coraçã Me dirige pa bo Que babo serba minha rainha Ou acredita na minha palavra A na fim foi diferente Boingana Ou dizer-me Não acredita na boa palavra Um do que entre o que há Com a mentira 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 Foi bonito momentos que não passam junto Chances que me davam Ficar a peneiro Amor de bofazen Perdi confiança na minha Hoje nunca pude Entregar ninguém a coração Por inganar Por desiludir Acredito na boas palavras Ando fingera me dê Ficar a peneiro 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 Superboy Superboy Corazão Ah, ah, ah Ah, 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 ah Oh... Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah At Esther Oh Ah Uh, uh, uh